Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, Senhor Presidente, eu gostaria inicialmente de saudar e parabenizar o nosso jornalista e companheiro Ebert Moraes, que hoje completa aí mais uma primavera, os nossos parabéns de toda a Assembleia Legislativa em relação ao transcurso do seu aniversário. E venha a esta tribuna, senhor presidente, anunciar que apresentarei um requerimento de informações, deputada Cardenha Castelo, ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Maranhão, doutor Gerardo Fernandes, para que através desse requerimento ele possa informar o povo do Maranhão em relação a duas situações que levantarei e pedirei dele uma resposta. Primeiro, o prazo de conclusão da obra da duplicação da BR-135, no primeiro trecho, compreendido entre a Estiva e Bacabeira. Eu me lembro que quando essa obra, para iniciar, deputada Cardenha Castelo, houve um trabalho muito grande, inclusive dessa casa, no sentido de cobrar o início da obra de duplicação da BR-135. A Comissão de Obras e Serviços Públicos dessa casa, da qual eu era membro, deputado Raimundo Louro, era, inclusive, o presidente lutou muito para que, juntamente com parte da bancada federal, pudesse cobrar o início dessa obra que arrastava-se desde o seu projeto, tendo em vista que a alegação do DENIT é que era a dificuldade da execução da obra ali no campo de perícia por se tratar de um trecho de solo mole, na linguagem dos engenheiros. Só que o que nos deixa um pouco apreensivo e preocupado é que o próprio DENIT, quando começou a obra, em uma das entrevistas, o superintendente chegou a dizer que essa obra seria, inclusive, antecipada a sua entrega. E o que a gente percebe hoje é o contrário. É o prazo se acabando, a obra continua se arrastando, mesmo nós reconhecendo que ela continua em execução, não parou a sua execução, mas eu acho importante informar o povo do Maranhão qual a previsão do DENIT no sentido de acabar, de uma vez por todas, esse trecho da obra da duplicação da BR-135. E o segundo pedido de informações que farei, o superintendente do DENIT, é um pedido, na verdade, de informações sobre a recuperação da BR-222, do trecho que compreende Vitória do Mearim e Santa Luzia. Quem passou de carro por esses dias lá, sabe realmente que o trecho está lastimável. São várias crateras, na verdade, que as pessoas que se dirigem com os carros por esse trecho da BR acabam enfrentando. Já presenciei, inclusive, acidentes que aconteceram por conta da situação dessa BR, deputado Edson Araújo. E na entrada do município de Santa Luzia, inclusive, deputado Otelino Neto, praticamente os carros têm que parar para poder atravessar aquilo que eu já considero ali praticamente como uma lagoa que tem na entrada da cidade de Santa Luzia. Então, fica aqui o nosso apelo e, mais do que isso, a confiança de que essa casa aprovará esse requerimento de informações ao superintendente do DENIT, no Maranhão, para que ele possa prestar essas duas informações, o prazo de conclusão da duplicação da BR-135 e o prazo para início e fim da recuperação da BR-222 do trecho que vai, que é compreendido entre o município de Vitória do Mearim e o município de Santa Luzia. Portanto, Sr. Presidente, fica aqui a certeza que essa casa, mais uma vez, contribuirá no sentido de melhorar as condições das obras e serviços públicos para que o povo do Maranhão possa usufruir de um serviço de qualidade. Era o que tinha a relatar, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.